Eu costumo falar muito, é quase um mantra, que os caminhos de cura do ser humano são a natureza e a arte. A natureza te põe do lado de um pinheiro e você vê o quanto você é frágil, o quanto você é efêmero em relação àquela árvore. E a arte, quando você pensa na produção artística da humanidade e você diz, eu sou da mesma espécie que esses gênios, a arte te transporta para um outro patamar. Então, acho que a natureza e a arte são os caminhos de cura e de encontro do ser humano consigo mesmo. Essas áreas, inclusive, alimentam muito as outras. A gente tem muitas aulas de artes, teatro, música, muito trabalho com corpo, porque esses encontros consigo mesmo, essas oportunidades de se expressar, são o que nos permitem o autoconhecimento. que você vê alguma coisa nascer, se desenvolver e acabar, e se acabar, é muito importante para uma criança. É muito importante. É lição de vida, é reconhecimento da condição do humano. A natureza e a arte, as duas provocam uma emoção estética muito parecida, que não tem nome. A beleza da natureza e a beleza da arte mexem com a gente de uma maneira e o sentimento que advém dessa transformação não tem nome, não tem nome. Você pode falar em encantamento, você pode falar em maravilhamento, mas especificamente ele não tem nome. É um bem-estar interno, é uma volta ao orgânico, é um reequilíbrio da nossa humanidade. Música Música